O DC também definiu o nome do candidato em Cariacica, é Jovarci Mota. A convenção aconteceu no último dia 13. Jovarci tem 38 anos, é médico pediatra e militar reservista. O PL também definiu o nome do candidato, Alexandre Marçal. A convenção aconteceu no último dia 15. Alexandre tem 33 anos, é técnico em meio ambiente e formado em administração, foi vereador na Serra e atualmente é deputada estadual.